Música Estamos de volta com o quarto e último bloco dessa entrevista com o Tenente Coronel Sérgio Renato, comandante do Batalhão de Polícia Militar de Caratinga. Tenente Coronel, qual é para você o desafio nessa nova fase que começa na sua vida à frente do Batalhão de Caratinga? Olha, o maior desafio no momento de tanta crise, no momento de uma crise sem precedentes no país, no Estado é continuar a fazer com que a comunidade acredita na instituição Polícia Militar. O desafio é prestar um serviço com maior qualidade ainda para a comunidade de Caratinga e região. Você falou desse trabalho, cito alguns poucos números do seu trabalho nesses quase três anos no comando da Polícia Militar em Caratinga. E teve uma operação aí que foi fantástica, a apreensão de um número muito grande de drogas em uma única operação. A gente percebe que com essa crise financeira que se abate sobre o país e que afeta o Estado e que afeta o município, com desemprego, com empresas fechando, acontece muito da pessoa na busca de ganhar dinheiro, de conseguir dinheiro, acaba começando, cresce o envolvimento dessas pessoas com o tráfico e com outras práticas de delito. Como você pretende agir a partir de agora para manter essa posição de diminuição até da criminalidade na região? Olha, primeiramente, Adilson, o apoio da comunidade é fundamental. É uma minoria que quer partir para o lado do crime. A maioria das pessoas são pessoas de bem. Mesmo em um momento de crise, são pessoas corretas, são pessoas honestas. E essas pessoas, você não tem dimensão tanto que ajuda a Polícia Militar. Todo o serviço que a Polícia Militar de Caratinga e região fez durante esses três anos no nosso comando, foi exatamente com a participação efetiva da comunidade de bem. A comunidade nos ajuda bastante. Sobre a questão de apreensão de droga, o que eu sempre penso é o seguinte, nós não podemos cruzar os braços e falar, isso é um problema social, isso é um problema da legislação penal e processo penal brasileiro? Não. Imagina se a Polícia Militar de Minas Gerais cruzasse os braços, poderia estar muito pior. Então, é isso que eu tenho levado para os policiais militares. Não vamos cruzar os braços de maneira alguma. Se hoje o presídio se encontra com mais de 500 presos, dos quais 90% foram colocados pela Polícia Militar, o problema de superlotação não é um problema da Polícia Militar. Nós não podemos deixar de agir porque o presídio está cheio. Nós não podemos deixar de prender porque não tem onde colocar. Então, é sobre a questão de droga. Se as pessoas tivessem a noção como droga acaba com a vida, de muita gente, são várias pessoas que entraram no mundo das drogas e se arrependeram, e procuram a Polícia Militar, num momento, às vezes, até tarde demais. E a gente percebe claramente o seguinte, que a partir do momento que uma instituição séria, como é a Polícia Militar, uma instituição bisecular, sempre prestou excelente serviço à sociedade mineira. Se ela cruzar os braços, aí piora. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, o grande desafio é manter essa motivação aos policiais militares, e, sobretudo, manter que a comunidade continue acreditando no nosso trabalho. Todas as apreensões de drogas, as grandes apreensões que foram feitas em Karatiga, houve uma participação efetiva da comunidade. A comunidade acredita na Polícia Militar que tem, acredita nas denúncias que são feitas, e a Polícia Militar faz questão de fazer isso, de chegar e mostrar que o trabalho é em conjunto com a comunidade. Sem a comunidade, a Polícia Militar está de pé e mal amarrada. E o que nós temos para poder trazer para essa comunidade é muito boa vontade de trabalho, muita honestidade, e que continue acreditando no nosso trabalho, que nós não vamos parar de trabalhar. Eu conversei hoje com a tropa do 62 e disse, o ano está começando agora, a gente começa numa performance muito boa, pode ter certeza, vários desafios em anos difíceis, em crise que nós estamos enfrentando aqui para frente, mas a Polícia Militar é muito maior do que isso, e nós já superamos momentos muito mais difíceis na Polícia Militar. Não vai ser a partir deste momento agora que a gente vai cruzar os braços. Não, a Polícia Militar continua oferecendo um serviço de qualidade para a comunidade e contando com a participação efetiva dessa mesma comunidade que compõe a sociedade de toda a área de responsabilidade territorial do sexo artigo do 2º Batalhão. A resposta imediata que a Polícia tem demonstrado em muitos casos, inclusive casos de assaltos, furtos, é em decorrência dessa proximidade e confiança conquistada com a população e também trabalho de inteligência da Polícia. Isso, é a conjugação de esforço. Primeiro é a comunidade, segundo a gente trabalha com planejamento e inteligência. Nós temos hoje, nós não deixamos cair na rotina até a nossa própria escala de serviço. Hoje não quer dizer que a força maior da Polícia Militar empregada em Caratinga emprega um maior efetivo no horário tal. Pode ser que amanhã mude, então a gente trabalha com planejamento. Nós temos uma sessão hoje que ela está o tempo todo lá no batalhão, ela fica mensurando, olha, amanhã o melhor horário, tempo de chuva. Nós chegamos essa semana, a semana de chuva, normalmente dá uma tranquilizada maior, mas nós temos sim um planejamento específico para cada ocasião. Por final de semana, para as noites, para o período de carnavalesco que está chegando, para o período de natalina, o tipo de operação. Como foi a férias também, né? Agora o período de férias segura, aumenta o patrulhamento noturno, principalmente na região residencial para evitar furtos de arrombamento, né? Nós temos agora esse período de chuva agora. Ah, no período de chuva não vai acontecer crime? Pode acontecer sim. Aí nós temos todo um portfólio de serviço a ser adaptado para cada ocasião. Isso aí é feito hoje na sessão de planejamento e emprego operacional do Sexagé do 2º Batalhão. E falando do período de férias, como é que está? Está acontecendo tranquilo? Tendo bem? Olha, Dilso, nós estamos semanalmente monitorando, né? E sempre a gente faz a comparação com o mesmo período do ano anterior. Porque você não pode comparar o mês de janeiro com o mês de fevereiro, o mês de janeiro com dezembro. São realidades diferentes. A comparação que nós temos hoje, do mês de janeiro de 2016 até o dia 18 de janeiro, que foi o mês de janeiro de 2015, realmente a gente está alcançando uma performance melhor. E essa performance melhor, que na Polícia Militar trabalha com metas. E essa meta, todas as metas da Polícia Militar, é sempre ter um objetivo comum, voltado para a melhor prestação de serviço para a comunidade. E a população tem colaborado com a adoção das medidas de autoproteção? Sim, medidas de autoproteção. A comunidade participa ativamente no Disque Denúncia Unificado e nas denúncias anônimas via 190. Mas, sobretudo, na diminuição de alvos disponíveis. Eu acho que a comunidade de Caratinga, principalmente a parte do comércio em Caratinga, auxilia bastante a Polícia Militar na diminuição de alvos disponíveis. Ou seja, medita as altas protetivas. E aquela proposta que já chegou a ser discutida, mas acabou não indo adiante, do projeto Olho Vivo para a questão das áreas do comércio, áreas mais estratégicas, isso pode voltar a ser discutido? Olha, Adilson, a Polícia Militar é uma parceira do Olho Vivo. Mas o projeto Olho Vivo funciona em todos os locais em que foi instalado até hoje. É uma ferramenta de trabalho que auxilia bastante no planejamento e na prevenção criminal. Volto a dizer, desde o início, quando aqui chegamos, em 2013, foi lançada a ideia do Olho Vivo, a comunidade querendo Olho Vivo. E, na verdade, é o seguinte, a Polícia Militar é parceira. Se a comunidade quer, se for melhor para a comunidade a implantação do Olho Vivo, a Polícia Militar é parceira. Agora, é bem claro, a Polícia Militar não tem condições de implantar Olho Vivo. A Polícia Militar é um coadjuvante do projeto Olho Vivo e vai estar sempre junto se for melhor para a comunidade. Através da sua estrutura, ela vai supervisionar esse trabalho para que seja feito da forma adequada. Inclusive, no projeto do novo batalhão, lá no bairro Nosso Senhor Aparecida, contempla lá uma sala exclusiva para o dia que Karatiga tiver o projeto Olho Vivo, poderá funcionar dentro da instalação do batalhão. Então, eu digo isso porque ano passado, no final do ano, nós conversamos com o presidente da CDL. Ele falou que é simpático a essa proposta, que ele ia voltar a conversar com os empresários para dar maior tranquilidade, principalmente a eles. Eles, talvez, sejam os mais beneficiados com isso. A comunidade, no geral, é beneficiada com isso. É um projeto, ele tem um custo, e a Polícia Militar participa o seguinte, ela vai gerenciar o projeto, mas o custo do projeto não é a Polícia Militar. A Polícia Militar não tem condições de implantar um Olho Vivo. E sim, a partir do momento da implantação do Olho Vivo, da vontade da comunidade, aí sim a Polícia Militar vai gerenciar o projeto Olho Vivo, que funciona muito bem. Já trabalhei em duas cidades onde funciona o Olho Vivo, e realmente os resultados são muito satisfatórios. E a Polícia, a questão da zona rural, patrulha rural, tem funcionado? Tem funcionado. Obviamente, nós temos algumas deficiências de efetivo. Até por causa da extensão territorial. A extensão territorial é muito grande, mas nós temos trabalhado de forma que não vira rotina. Eu acho que nós temos que trabalhar com muita inteligência. Por exemplo, eu não poderia dizer que, ah, não, se a patrulha rural for em determinado distrito, hoje e amanhã não volta, não. Às vezes ela volta várias vezes naquele mesmo distrito, e quando menos se espera, se encontra em outro local. Então, a gente está trabalhando com planejamento, com inteligência e planejamento, exatamente para poder trazer uma maior tranquilidade, uma maior sensação de segurança para a comunidade da zona rural de Karatim. A pessoa que está tendente a fazer, cometer alguma irregularidade, ela vai dizer, ah, a polícia teve aqui hoje e não volta amanhã. Está totalmente enganada. É por aí, né? Exatamente. Ela não sabe exatamente o horário que a polícia militar está. O que eu posso afirmar é o seguinte, que a polícia militar tem esse portfólio de serviço, que é essa questão da patrulha rural, e nunca deixou de funcionar, e funciona 24 horas por dia no município de Karatim e na região também do batalhão. Tenente Coronel, eu queria agradecer a sua presença no programa e desejar todo o sucesso do mundo nessa nova função, nessa nova responsabilidade que a polícia militar te concede pelos seus próprios méritos. Olha, o agradecimento vem em nome da polícia militar, e eu agradeço essa oportunidade de estar falando para a comunidade de Karatim e região. Agradeço imensamente a TV a semana e pode ter certeza absoluta. O que pode esperar da gente é continuar na mesma linha de trabalho. Não vai ser absolutamente a promoção minha de major para a Tenente Coronel que vai mudar a minha linha de trabalho. Eu continuo da mesma forma, sempre buscando servir bem a comunidade. É uma comunidade que a gente tem um carinho muito grande aqui na região. Se a gente continuar aqui na região de Karatim, pode ter certeza que nós vamos continuar trabalhando na mesma disposição de sempre. Eu acho que isso, nós que fomos vocacionados para essa profissão, até o nosso último dia na polícia militar, nós temos que trabalhar da mesma forma. Eu agradeço imensamente essa oportunidade. Agradeço a comunidade de Karatim, agradeço a imprensa que presta um serviço de qualidade e é um parceiro incondicional da polícia militar de Karatim e agradeço sobretudo a Deus por eu estar tendo essa oportunidade da que está falando para a comunidade. Bom, e assim nós chegamos ao final desse primeiro programa de 2016, marcando um próximo encontro para a semana que vem com um outro convidado. Um abraço e até mais.